A pessoa diz uma coisa e faz totalmente diferente daquilo que diz defender. Sabe aquele vereador que a gente falou ontem que votou contra a educação de tempo integral e votou contra os precatórios do Fundef? Esse aí que a gente vai estar mostrando agora. Pois bem, ele foi para as redes sociais para dizer que tinha votado contra para defender os professores. Defender os professores significa votar a favor dos precatórios. Os profissionais da educação têm um direito garantido. E olha, os professores, a Câmara e a Prefeitura já haviam entrado num acordo e faltava apenas a Câmara Municipal aprovar. O Executivo precisa que a Câmara autorize o pagamento dos precatórios. Primeiro foi feita uma carta, uma carta compromisso. Essa carta também precisava ser aprovada pela Câmara Municipal e depois o projeto de lei. Pois esse vereador foi contra e agora vem dizer que votou contra para defender os professores. Sinto muito. Você passar essa vergonha de novo. Então, vereador, defender os profissionais da educação é votar a favor das pautas da educação e não votar contra. Aprenda. Aprenda isso, pelo menos. E pare de sair mentindo nas redes sociais, porque foi exatamente isso que você fez ao dizer que votou contra para defender os profissionais da educação. Faça-me o favor. E parabéns aos profissionais da educação de Caxias, que vão receber os precatórios, que está sendo pago pelo governo federal e os municípios, assim como o Estado, também vão fazer esse pagamento. Parabéns aos professores. Agora, este vereador, ele segue reprovado, porque parece que ele não entendeu. Se ele é contra a educação, ele vai ser a favor do quê? É minha voz só.